e olha só meus amigos que acompanha nossos vídeos aqui é a antiga roça de mandioca já virou tá virando aqui uma mata então tem um projeto da gente fazer aqui as famosas roças orgânicas e agora a gente vai começar a cercar outra parte só tá cercado só uma hectare aí são seis hectares aí vamos cercar toda todo e aí fazer os projetos plantar tudo a primeira ideia que é fazer o pique limpar para poder iniciar a seca de arame e vai demorar também alguns dias mas importante começar tem que ser largo e aqui está o primeiro dia de luta toda a madeira vai se aproveitar para fazer carvão aí o chaguinha pescador tá deixando toda já no jeito exatamente e olha só tem uns meninos que estão roçando e o chaguinha vem atrás com o motor serra e aí depois esse mar tem que ser retirado todos os galhos aqui para dentro para deixar bem limpinho é uma pena que tem que cortar senão não tem como fazer a cerca aqui vai ter muita madeira fazer carvão depois que a gente cercar já fazer um forro aqui dentro mais distante de casa e aí se aquele espaço de produzir muita coisa criar as cabra criar por tudo vai ser para cá e aqui com parente tizé fica muito bom lá da região de esperantinas tocantins aqui com a gente nesse passeio maravilhoso você também que vem de uma lida da roça que bom os camponeses que está no campo todo dia vai ser um trabalho excelente tá a sua força de trabalho com a sua energia e muita fé o Zata parou bem né é vamos chegar até perto deles ali esse é melhor ir aqui por dentro mesmo e aí futuramente mostrado aqui grande resultado plantação de pitaia, pimenta do reino, pimenta malagueta macaxeira, macaxeira, criar as abelhas, os canudos vai ser criado para cá plantar batata tudo que tiver direito aí quem sabe possamos estar fazendo aí o posto tubular para depois melhorar aqui os plantios plantar maracujá qualquer coisa nosso amigo Gil do pescador poderá vir aqui ensinar a gente como plantar maracujá e como colher também viu Gil do pescador tá ouvindo? é um amigo nosso lá do da Paraíba ele disse que essa região aqui é propícia para plantio de maracujá e tudo mas aí precisa saber também do manejo não é só plantar e aí Chaguinha pescador, como é que vai a luta aqui? tá bom rapaz aqui é uma é uma heitada bem larga né é depois tem que pegar essa madeira todinha separar essa essa partilha e jogar pra lá agora vai ficar lindo depois eu acho melhor já fazer isso aqui enquanto tá verde vai ficar logo definido que depois que murchar aí é outra coisa é cá deles ah certo entendi e aí como a gente falou que vai ter muita madeira pra fazer carvão não é pra perder daqui nenhuma vareta não, é que eu tô cortando o máximo mas eu vou cuidar eu tô cortando tudo aqui só depois porque aqui tem essas varedas aqui no meio do terreno você vai fazer o forno mais pro meio ali pronto com certeza aquele lado aqui gente é a esquerda do vizinho é que a nossa pode trazer à vontade que aí serve até como uma aduba né essa é a ideia né que eu até falei de poderia fazer uma leira aqui e botar fogo mas aí não tô indo pra gente fazer jogar pra ali e tá certo depois vira tudo é vai ajudar a fortalecer e aí disse que bateram a campainha lá que ficaram mocos falei gente pessoal não tão ali é distante negócio do lanche pois é nem trouxe porque eu falei rapaz daqui a 40 minutos é almoço pois agora é descontar no almoço não tô cansado não tô cansado é porque eu tô com dor nos meus braços qualquer coisa o tascismo tomo de conta né é a pra dar o tascismo chico machado né é e o Tony tá pra lá também ah o Tony vê agora vê aí o Tony passou passou o que ele passou qual foi Ah, não foi esquecer de trazer a merenda, mas tudo bem. É o português e seus erros de comunicação. Ele já está muito lá dentro, viu? Não, é rapidinho, é coisa que eu disse para ele que não precisa ir reabastando nada não, para a sua pessoa não está ligando mais ou menos. Isso aí. E aí, corta, tudo bem, vai dar um trabalho mais muito para o mundo, aí depois sai só de uma vez, leva tudo. Entendi. É isso mesmo. Aqui passa uma verida aqui por dentro. Aí como são travessão, é um metro e meio para cada um. E aí fica aí três metros de, futuramente, uma estrada, uma carroçal de três metros. Já na Guba. Já na Guba, Paulo Remédio. É, e agora recentemente veio alguém aqui e fez um capa geral no leite. E aí vamos cercar para ter mais essa privacidade das coisas. E aí, só é possível fazer a cerca de arame se fizer esse limpo aqui, senão não tem como não. No entanto, daqui é para sair grandes projetos. Primeiro passo, cercar. Não tem como fazer senão cercar. Fazer ele tudo para preservar essa palmeira de tucum. Tucumzeira. É. Aí vai ficar uma parte que não pode ser desmatada para preservação. E vamos agora para o almoço, porque ir mais cedo, já que não teve o lanche por um pequeno desentendimento. É almoçar mais cedo. Vai cedo não, já é quase onze horas mesmo. Então, meus amigos, daqui, como eu falei anteriormente, vai ser um projeto, é uma ideia. Fazia muito tempo que a gente vinha pensando no cercar. A gente fez se preparar mais de cinco anos aí. Porque cercar também não está barato, porque a questão do arame está caro. A madeira está cada vez mais difícil encontrar madeira, que é os murão, as estacas. A gente está negociando a região para cercar. E aí, com os conhecimentos do Toimba e meu irmão referente à questão da agroecologia, é tentar fazer desse espaço aqui uma produção de tudo, você pode imaginar. No entanto, daqui você vai ver muitos vídeos, muitos resultados. Eu desafio esse, de pegar uma terra chapada, uma terra que é arenosa, e fazer com que ela produza o alimento. Eu, particularmente, tinha iniciado a plantação de Urucu, não deu certo. Então, com esse novo projeto aqui, a gente vai continuar. Vamos lá, e plantar tudo. Conforme você já viu ali, pela de casa, tem aquela pequena horta, mas ali tudo é limitado, porque já tem a plantação do cajueiro, e o espaço não é tão bom. Precisa de sol, e aqui vai ser o espaço. Só vai ser desmatado o necessário, e aí... E assim preservar e produzir o alimento. E aí vai ter aí o forno de fazer carvão, para aproveitar essa madeira aqui. E boa sorte para nós. Criar cabra, porco, e no geral as plantações. Milho, feijão, mandioca, patata, pimenta do reino, pitaya, pimenta malagueta, e outras culturas. Tá certo, meus amigos? Pois aqui é o primeiro vídeo de um grande projeto que a gente está criando aqui na região. Se inscreva aqui no canal. E você que vai acompanhar de perto aqui, vai ver depois mais vídeo, mais vídeo, vai ver resultados. Não é da noite para o dia, porque... É uma questão de tempo. Mas aí, nos aguarde. Tá certo? E um abraço a todos. E agora vamos ao almoço. E agora vamos ao almoço.